Só resta uma semana! Olá, eu sou Maria Pereda e estou passando rapidinho aqui para te avisar que na próxima segunda-feira, dia 17 de abril, estaremos abrindo as inscrições dos novos alunos do Método da Integração. Para que você possa acompanhar esse processo e conhecer em detalhes do que se trata essa incrível metodologia e conteúdo, eu aconselho que você acompanhe o terceiro workshop do Método da Integração se inscrevendo no link metododaintegração.com.br Além de explicar tudinho, eu vou disponibilizar conteúdos gratuitos, amostras de conteúdos, de aulas até do Método da Integração, com grande qualidade. Claro que é tudo um resuminho, mas com grande qualidade. Se você perder essa inscrição, que ficará ativa por poucos dias, terá de esperar pela próxima turma só no final do ano. O Método da Integração é um processo de desenvolvimento, de autodescoberta e habilitação do seu poder pessoal, aumentando a capacidade de lidar com a vida, atingindo o maior equilíbrio e felicidade. Iniciaremos o caminho através da desconstrução da história da humanidade sobre muita coisa que te disseram, abandonando as crenças, os dogmas, para que você seja capaz de recriar um novo processo evolutivo, através da compreensão, atrair e manifestar em sua vida a realidade que você deseja. São pessoas comuns que estão usando essa tecnologia para reprogramar em sua mente terrena, para atingir a mente divina e se tornarem mestres de sua própria existência, além de aprenderem a manifestar a realidade desejada, pois ela é um reflexo do seu interior. Juntos, trabalharemos exatamente o que você tem aí dentro, escondido, para projetar um novo cenário externo. Junte-se às centenas de pessoas que estão trabalhando para o despertar, que os semelhantes se unam agora. Será um prazer ter você comigo como meu aluno do Método da Integração. Um abração e até lá! Eu te vejo lá no Método da Integração. Tchau, tchau!